Saiu agora a taxa Selic, foi mantida pela quinta vez, é R$ 13,75. E tem alguns irresponsáveis do governo que querem tirar o presidente do Banco Central, que é a única pessoa que entende de economia, neste momento, na área oficial. Eu estou me aproveitando de uma frase do J.R. Guzzo, e querem tirar o Campos Neto, mas ele tem mandato, tem dois anos ainda de mandato dentro do governo Lula. E é o sujeito que está segurando essa disparada de preços por aí, porque é a autoridade monetária que é responsável pela saúde da moeda e o crédito. A fala de Lula quando ele critica a atuação do Banco Central e questiona o patamar da taxa de juros atual. O presidente afirmou que é uma bobagem achar que o presidente de um Banco Central independente vai fazer mais do que quando era um presidente da República que indicava. Os irresponsáveis acham que inflação é coisa boa. É coisa boa para o rico, que tem dinheiro aplicado no banco e que é valorizado pela inflação. O pobre não. O pobre recebe mil no início do mês e, se houver inflação de 10%, até no fim do mês, ele está com 900 no bolso. Sem ter gastado um tostão, mas só que o mil dele agora só compra 900. Só para a gente entender. O pobre que é o prejudicado pela inflação. O pobre recebe mil no início do mês e, se houver 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 mil no início do mês do mês